NERVE, é um jogo que eu achei, eu vi, eu falei, tá, vamos ver como que é, vamos lá, ver qual que é o rolê. Bem-vindo a NERVE. NERVE é um jogo sobre ir rápido, reagir rápido, morrer rápido e recomeçar rápido, é rápido, mano. Quando você morre em NERVE, você vai recomeçar do começo da sua zona atual que você tá jogando. Morte não tem outra penalidade a não ser essa. Introdução, memorize o caminho e as armadilhas quando você vai andando pela zona pra te ajudar a chegar ao final daquela zona. Passe por todas as zonas pra derrotar o mundo. Eita porra, o mundo todo. Ok. Tá, eu ando aqui. A e D, vai andando, pra trás, S, brek, W, rápido. Vamos lá nessa porra, mano. Eita, caralho. Eita, porra. Tá, ok, 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 ok. Tamo turbo, mano. Turbo, turbo. Progredindo e pontuação. Quando você atravessa um portal no final da zona, você entra numa nova zona e seu progresso é automaticamente salvo. Não fecha o jogo enquanto você tá piscando o disquetezinho ali no canto. O tempo que levou pra você completar a zona também é salvo. E adicionado no seu tempo total pra completar o mundo. Em Nerve, você é ranqueado. Com o mais rápido, você completa cada zona e o mundo. Não sinta medo de usar o turbo. E não sinta medo também de morrer. Turbo. Eita, caralho. Ah, tem orbzinho. Os orbs de propulsão vão acelerar você mais do que sua velocidade normal. Nossa, moleque. Tá, tem outra coisa aqui. Provão de propulsão. Então, tipo os orbs. Só que eles não podem ser esquivados. Dá pra ver aqui na frente que é um lugar reto. Vai passar, vai pegar. Eu morri. Nossa, mano. Tá muito rápido, velho. Meu Deus do céu, mano. Clique. Clique pra usar search. Pra destruir as armadilhas que tão brilhando. Mano, uns craquelados. Ah, ok. Ah, tem que ser pertinho. Ah, ok, 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 ok. Vai lá, caralho. Ah, caralho. Mano. Caralho. Ai. Eu não sei. Só aconteceu. Mano do céu. O que eu faço ali? Tem craquelado ali. Puta que pariu. Tem que virar aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, caralho. Ah, caralho. Abriu. Uh. Nossa, moleque. Moleque do céu. Mano do céu. Mano do céu. Nossa, tava muito ali. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ixi. Ixi, minha nossa senhora. Mano, tá muito. Ai, mas que saco, velho. Nossa, moleque do céu. Pera, vamos lá, calma. Calma, calma. Calma, calma que foi muito. Mas foi muito. Ai, que saco. Vai aqui. Ai, que louco. Calma, 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 calma. Vou passar, vou passar. Ah, eu vi que tô... Aqui. Aqui. Ai, ele vai abrindo. Tá. Passei, passei. Eita, caralho. Ai. Aham, 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 aham. Tá, tá. Nossa, foi mais rápido que a curva. Não. Mano, mano. Esse aqui bate muito. Tá. Ai. Ai. Ai, caralho, mano. Mas tá foda. Era ali. Puto caralho. Ali eu tenho que brecar. Calma, calma. Eu tenho que brecar mesmo. Aê. Aê. Ué. Não era. Era pra quebrar. Puta, eu não cliquei. Aê. Aê o caralho. Aê. Espera. Calma, 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 calma. Aê. Aê. Agora foi. Aê. Legal, 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 legal. Tá ficando muito rápido. Tá ficando muito rápido. Tá ficando muito rápido. O que tá acontecendo? O que é isso? Eu tô indo. Eu tô indo. Vamos, vamos, vamos. O que é isso? Agora é boss fight. É boss, é boss, é boss. Os guardiões do portão. Cada mundo é protegido por um guardião. Derrote-o pra conseguir arrumar o mundo. Os olhos do guardião são os pontos fracos. Destroa todos os olhos pra derrotá-lo. Dificuldade dinâmica. Movimento e ataque. A velocidade é correlacionado diretamente com a sua velocidade. Use o break pra manter ele mais de boa durante ataques mais desafiadores. Boost pra finalizar uma batalha mais rápido. E pegar o melhor tempo. Mas aí vai ficar mais difícil. Vamos ver. Eita, caralho. Tá, a gente tem que descobrir como que faz isso. Calma. Ah, é isso. É isso. Eita, porra. É isso, é isso, é isso, é isso. Ai, caralho. É muito rápido, mano. Calma, calma, calma. Aê. Foi, 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 foi. Tribulo. Uhum, uhum, uhum. Uhum, uhum. Boa. Eita, caralho. Calma. Ih, caralho, caralho. Não. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ô, cacete. Boa, moleque. Aê. Caralho, mano. Ó, B, S, 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 S. Caralho, só o primeiro não peguei S. Eita, caralho, só o primeiro não peguei S.